Olá gente, tudo bem? Já senta o dedo no like, ativa a notificação e comentem, o cantor Zé Felipe foi diagnosticado com uma pneumonia viral, hein? Pois é, o cantor aí, após aparecer visivelmente abatido nos stories, a assessoria de Zé Felipe, né, confirmou que o cantor precisou procurar atendimento médico na terça-feira, recebeu o diagnóstico de pneumonia viral. Ainda não há maiores informações sobre o estado clínico, né, e nem mesmo parecer só como ficará sua agenda de shows para os últimos dias do ano. De acordo com a assessoria, além do quadro de pneumonia, ele foi diagnosticado com amidalite aguda, por conta do estado que já havia apresentado nos últimos dias, ele precisou cancelar seu último show, que aconteceria no Espírito Santo, no último dia 26 de dezembro, viu? Pois é, Zé Felipe, será que vai cancelar todas as agendas desse final de ano mesmo? Bom, a assessoria ainda está aguardando o boletim médico e informa que em breve anunciará mais informações sobre o estado de saúde dele, viu? Pois é, isso na coluna de Léo Dias, né, no Metrópolis, nós estamos aqui informando sobre uma possível mudança aí na agenda do cantor Zé Felipe. Bom, por enquanto é isso, se inscreve no canal, deixe seu like, ativa a notificação e comentem. A gente se vê no próximo vídeo.